Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. E esse é o segundo vídeo da série de dicas exclusivas para te ajudar na retomada empresarial no pós-pandemia. Então, fica ligado que no mês de setembro teremos dicas semanais sobre esses assuntos por aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E para começarmos com o pé direito, baixe o material que está na descrição desse vídeo. Disponibilizamos um e-book exclusivo sobre esse tema e é gratuito, viu? Meu nome é Tayane Santana, sou formada em administração com especialização em logística. Já trabalhei com comércio exterior, ministro aulas de administração, logística, gestão da produção e empreendedorismo. Sou assessora de marketing e digital influencer. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os novos hábitos de consumo, novas tendências e os novos desafios. Eu separei três dicas bem simples para você começar a implementar na sua empresa a partir de hoje. E vamos direto ao assunto desse vídeo. Quais são os novos hábitos de consumo neste novo cenário? A pandemia do coronavírus deixou diversos impactos na vida empresarial. E o empresário precisa compreender quais são essas novas mudanças nos hábitos de consumo. A higienização foi um dos assuntos mais comentados neste período e deve permanecer. O uso de álcool gel, máscaras, face shields, isso vai continuar. O empresário precisa continuar se adaptando a essa nova rotina, fazendo uso desses equipamentos e utensílios para sim atender o consumidor, pois este novo consumidor também já está esclarecido e sabe que esse novo hábito, essa nova rotina precisa ser utilizada, tanto em casa quanto fora de casa. A higienização também pode ser um diferencial para vender mais. As empresas que se adaptarem a essa nova rotina com maior facilidade, tiver maiores critérios de higienização, embalagens mais fáceis de higienizar, já que o consumidor leva o produto para casa e precisa higienizá-lo em casa, essas embalagens mais fáceis, com menos manuseio, também vai facilitar esse processo. Existe hoje uma teoria do low-touch economy, onde você tem menos contato com o produto, com as embalagens, e isso gera uma credibilidade maior por parte do consumidor. Lembrando que essas medidas de higienização, elas devem durar mesmo no pós-pandemia, para dar assim da maior credibilidade do seu produto ao consumidor. Mantenha sempre o álcool em gel na sua empresa. Outro hábito que cresceu muito com a pandemia foram as vendas online, um conforto sem sair de casa, e esse foi um dos serviços que mais cresceram neste período, e que deve permanecer. As pessoas vão continuar ainda com receio de ir às ruas, de ir às lojas físicas, e as compras online, elas ainda tendem a crescer mais. E mesmo no pós-pandemia, vale a pena investir nesse serviço, pois as pessoas já perceberam que é fácil, é rápido e é confortável. Então, vale a pena investir que uma parte dos seus serviços e produtos continuem sendo comercializados na rede virtual. Vale a pena investir num bom atendimento online, em aplicativos que vão te auxiliar no delivery, na escolha do produto, ou até em sites, pois esse serviço com certeza vai crescer ainda mais. Para te ajudar de forma simples e objetiva, vamos às três dicas que eu separei exclusivamente para você neste vídeo. E a primeira dica é DIY, do it yourself, é o faça você mesmo. É a cultura da customização, da transformação, onde as pessoas buscam modificar ou criar produtos, como queijo, cerveja artesanal, plantação de horta, mas ainda assim todo mundo vai precisar da matéria-prima. E é aí que você, empresário, entra. Observando qual é o ramo de atividade, qual é o nicho de mercado que a sua região tem deixado, qual é a necessidade do seu público-alvo, do comércio local, para que você possa investir nessa matéria-prima para atender esse tipo de consumidor que busca produzir seus próprios produtos, seu próprio alimento, sua própria roupa. E aí você vai oferecer matéria-prima de qualidade e um serviço de excelência. Mesmo ficando em casa, muitas pessoas nesse período resolveu se cuidar. E é aí que vem o self-care, onde as pessoas fizeram cabelo, maquiagem, unha, cuidaram do corpo, tudo sem sair de casa. E você também pode oferecer serviços e produtos especializados nessa área que vem crescendo cada vez mais ultimamente. Por exemplo, transformar produtos que eram vendidos apenas para salão de beleza ou para grandes empresas e transformar em produtos menores em quantidade reduzida para que as pessoas usem em casa. Poder também auxiliar as pessoas como utilizar esses produtos em casa em que ela não conseguia comprar porque só utilizaria numa prestação de serviço. E a segunda dica é invista em proporcionar experiências a seus clientes. A sociedade passa por um processo de transformação e a expectativa dos clientes que era sempre de possuir, consumir e ter hoje passou a viver, sentir, ser. e nós empreendedores precisamos nos adaptar a essa nova realidade levando ao consumidor uma experiência, uma emoção. Por exemplo, antes a gente ia a um restaurante, a uma hamburgueria, comer um sanduíche, mas a gente pouco se importava como ele era feito ou produzido, como aquela comida era feita ou produzida. Hoje em casa, quando nós pedimos por um delivery, um hambúrguer, quando fala-se hambúrguer artesanal, onde se explica o que vem dentro daquele sanduíche, isso chama a atenção, porque o consumidor agora quer viver essa experiência. As comidas gourmet ganharam todo o foco nesse período, porque gera uma sensação, uma experiência, um sentimento de que o empresário está se preocupando com a sensação dele de comer em casa uma comida especial, uma comida que foi preparada exclusivamente para ele. E ele também quer entender o que vem nessa comida. Isso serve também para outros produtos. Na verdade, hoje o consumidor quer sentir as emoções. Ele quer estar em casa, ter o produto, comprar um serviço, mas sentir essa emoção que ele não pode ir até o local. Outra preocupação muito grande nesse cenário é a cautela nos gastos. muitas pessoas começaram a pensar em economizar. Por quê? Não se sabe quanto tempo isso vai durar, os empregos, cortes salariais. E o que acontece? Pensando nisso, em cortar gastos, gerou-se uma necessidade de entender sobre finanças. Então, que tal gerar conteúdo, cursos online onde você explica como economizar, como diminuir os gastos nesse período? Se essas dicas estão fazendo sentido para você, deixe o like aqui no vídeo para que a gente também possa ajudar outros empresários. E a nossa terceira e última dica é consumo sustentável. Não é de hoje que se fala em consumo sustentável. E o planeta vem dando sinais deste desgaste. E as pessoas, por sua vez, têm se preocupado cada vez mais. Neste sentido, vamos falar sobre os três R's. Reciclar, reutilizar e reduzir. Agora eu vou dar algumas dicas de como você, empresário, pode pôr em prática os três R's na sua empresa. Busque ter na sua fabricação matéria-prima com materiais recicláveis, a reutilização de resíduos líquidos e sólidos, usar a água da captação da chuva, utilizar também a energia solar, fazer o uso consciente do papel e a reciclagem do mesmo. Ainda falando sobre sustentabilidade, a pandemia acelerou o processo de regionalização e produção local. Isso é muito importante para valorizar o pequeno produtor, o microempresário. É importante também que o consumo local seja valorizado, pois assim, você gira a economia local, valoriza o microempreendedor, gera emprego e renda para a sua localidade. Produtos que antes eram consumidos oriundos de grandes indústrias, hoje consumimos da nossa localidade. Esse movimento começou muito com os alimentos e hoje a gente já consegue perceber com roupas, com produtos de decoração, de higiene e limpeza. Isso é muito importante para que a gente possa valorizar o comércio local. E é diante deste cenário que a responsabilidade social ganha mais valor do que nunca. É muito importante que a sua empresa pense e crie ações para valorizar o social, o humano, ajudar ao próximo sempre. Que tal oferecer planos de educação continuada para o seu colaborador? Apenas oferecer bons preços nos serviços e nos produtos já não é mais suficiente. Você precisa convencer o consumidor de que sua empresa tem qualidade e que se preocupa com a responsabilidade social. Espero que essas dicas tenham sido de grande valia para todos, que eu possa ter ajudado a contribuir no crescimento profissional e empresarial. Meu muito obrigada e até a próxima!